Uma noite eu acho que um pouquinho diferente daquele jogo contra a Turquia, tivemos dificuldade, mas eu acho que o mais importante é o resultado final, acho que a gente tem que começar a mentalizar isso, porque cada vez vai ser mais difícil ainda, foi uma felicidade imensa receber novamente a faixa de capitão, mas acho que o mais importante é que a equipe se comportou bem num todo, defensivamente, tomamos um gol, mas acho que o mais importante foi manter a tranquilidade no momento que tomamos o gol, e felicidade do Firmino num belo chute de fora da área, uma jogada bem trabalhada, eu acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente tem que ter humildade suficiente para trabalhar e jogar contra essas equipes, que é muito competitiva.